Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, estamos na quinta semana do tempo quaresmal. E agora vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, Porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, Porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou o testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então, Onde está o teu Pai? Jesus respondeu, Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, Porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da Salvação Nós estamos na semana que antecede a grande Semana Santa da nossa salvação. E nós acabamos de escutar, nesse Evangelho de São João, esse versículo tão famoso de nosso Senhor. Eu sou a luz do mundo. Nós também podemos entender esse tempo quaresmal, como esse tempo de sermos iluminados por Deus. De fato, desde o início, ali na quarta-feira de cinzas, quando somos chamados a uma reflexão de vida, a conversão, a uma emenda, a uma transformação, através dos exercícios quaresmais, da oração, da penitência, do exercício da caridade, é o momento de nós nos abrirmos, nos despojarmos de nós mesmos, e sermos iluminados por Cristo. O tempo da quaresma também pode ser entendido, a partir da inspiração desse versículo, como o tempo de a luz de Deus vir até o nosso encontro e dissipar as trevas e deixar tudo claro, tudo transparente, tudo nítido. Porque o bem da verdade é que quando nós nos deixamos guiar pelas realidades das nossas más tendências, as realidades das nossas fraquezas, quando nos deixamos levar pelas tentações, a nossa vida vai se escurecendo, vai acontecendo uma realidade mesmo de obscuridade no nosso interior. E o tempo da quaresma é o tempo da luz de Deus iluminar e talvez esclarecer a nossa realidade, por mais complexa que seja, por mais difícil que seja, é tirar a cegueira. De fato, a imagem da luz, e principalmente quando nós vemos Jesus curar pessoas cegas no Evangelho, é tirar da escuridão e trazer para a luz. E quando nós ouvimos essa palavra, que o Senhor é a luz, de fato, nesse tempo da quaresma, eu e você podemos nos deparar com realidades muito desafiantes, difíceis, complexas em nós mesmos. E que bom, se você nesse tempo da quaresma pôde se defrontar consigo mesmo a partir da graça de Deus e ver realidades difíceis, reconhecer as suas fraquezas, realidades de imaturidade, não ache que o seu tempo da quaresma foi de água abaixo ou ele foi infrutífero. Pelo contrário, quando, de fato, a luz de Deus nos tira da escuridão, traz à consciência realidades que nós precisamos melhorar e nos dá a força para buscar em Deus a graça da cura, da libertação, da maturidade, do crescimento, eis aqui, a conversão está acontecendo. O tempo da graça, de fato, está chegando. Por isso, quando escutamos, no desenrolar dessa passagem, a questão do discurso sobre o testemunho, no tempo da quaresma, é bem claro qual é o testemunho do cristão. O testemunho do cristão é baseado na verdade e na caridade. Na verdade, por quê? Quando Deus nos ilumina, fica muito claro qual é a nossa verdade, a nossa fraqueza, a nossa extrema necessidade. De fato, quando a luz de Deus nos alcança de uma maneira real e concreta, nós nos convencemos daquela passagem, daquele versículo no Evangelho de João, que sem o Senhor, nada podemos fazer. Do mesmo modo, o nosso testemunho é da caridade, porque em Deus, fortalecidos na graça, lutamos, buscamos, combatemos o bom combate da fé em vista da caridade. O cristão não é um super-herói, o cristão não é uma pessoa inabalável, o cristão é um pequeno, que por si mesmo nada pode, mas que, confiante da graça de Deus, não desiste de viver os sonhos do Senhor. Para isso, é necessário que a luz sempre ilumine nossos passos e o nosso coração. Que Deus te abençoe e que possamos, nessa reta final da quaresma, viver de modo fecundo esse tempo favorável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto